E começou a vencer hoje, para veículos com placa final 1, a primeira parcela do IPVA para os motoristas do Estado de São Paulo. A consulta do valor a ser pago pode ser realizada nos caixas eletrônicos, pela internet ou diretamente nas agências. Para isso, basta ter em mãos o número do Renavan do veículo. Também é possível verificar os débitos no portal da Secretaria da Fazenda. Os contribuintes podem pagar o IPVA 2019 em cota única no mês de janeiro, com desconto de 3%, ou em cota única em fevereiro, sem desconto. Também podem parcelar em três vezes, nos meses de janeiro, fevereiro e março, de acordo com o final da placa do veículo. O site para consulta da data de vencimento é portal.fazenda.sp.gov.br.